Você sabe qual o tipo ideal para trocar a pasta térmica do seu processador? O recomendado seria trocar a pasta cada um ou dois anos. Mas se o computador for utilizado em condições extremas de temperatura ou em locais com muita poeira, pode ser necessário trocar a pasta térmica com menos tempo do que o recomendado. E para ajudar você na escolha correta, eu resolvi fazer esse top 5 das melhores pastas térmicas para o seu processador. E a primeira pasta térmica da nossa lista é a Master Gel Maker da marca Cooler Master, que é uma solução de alta performance projetada para otimizar a transferência de calor entre componentes eletrônicos como processadores e placas de vídeo. Com a formulação avançada, a Master Gel Maker oferece uma condutividade térmica de 11WMK, o que garante uma dissipação de calor muito mais eficiente. E para você que não faz ideia do que significa o termo 11WMK, basicamente se refere à sua condutividade térmica, que é a medida da capacidade do material em condução ou calor. Em termos mais simples, quanto maior for sua condutividade térmica, mais eficiente ela será ao dissipar o calor de um processador. A Master Gel Maker possui uma fórmula não corrosiva, que protege os componentes do sistema, prolongando sua vida útil e mantendo um desempenho consistente ao longo do tempo. E para facilitar, eu deixei o link de cada pasta térmica aqui na descrição. A segunda pasta do nosso Top 5 é a Arctic Colling MX4, que possui uma formação de alta qualidade. A MX4 oferece uma condutividade térmica de 8.5WMK, que otimiza a transferência de calor entre os componentes eletrônicos e dissipadores de calor. Essa pasta é composta por partículas de carbono de alta densidade, e isso significa que ela é capaz de preencher pequenas lacunas e irregularidades na superfície aplicada. Resultando em uma dissipação de calor mais eficiente. Uma das principais características da pasta térmica MX4 é a estabilidade térmica e durabilidade ao longo do tempo, pois ela é capaz de durar por até 8 anos. Uma ótima opção para quem não gosta ou não tem tempo de ficar trocando a pasta térmica do processador. Se você gosta desse tipo de vídeo e deseja ver mais conteúdo como esse, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E por falar nisso, eu criei um site totalmente focado em recomendações dos melhores produtos de PC e setup. Para facilitar, eu deixei o link desse site fixado aqui nos comentários. E a terceira pasta térmica é a Noctua NTH2, que possui desempenho e alta qualidade, o que vai garantir temperaturas mais baixas e maior estabilidade em sistemas mais exigentes. A formulação da Noctua foi projetada para garantir uma aplicação fácil e uniforme, minimizando bolhas de ar e proporcionando uma cobertura completa na área de contato. A pasta térmica NTH2 é formulada para garantir estabilidade a um longo prazo, resistindo a variações de temperatura e envelhecimento. Sua composição não corrosiva e não condutiva elimina risco de curtos circuitos acidentais, proporcionando uma camada de proteção adicional aos seus componentes eletrônicos. A quarta pasta térmica é a GELID GC Extreme, que foi desenvolvida com uma fórmula avançada. Essa pasta térmica oferece características únicas, que visam proporcionar um resfriamento excelente e uma transferência de calor muito mais eficiente. Como a condutividade térmica lida de mercado, a GELID GC Extreme assegura que o calor gerado pelo seu processador seja dissipado de maneira mais eficaz. Isso é essencial para evitar o superaquecimento, melhorar o desempenho do sistema e prolongar a vida útil dos seus componentes. E por falar nisso, a condutividade térmica nessa pasta é de 8.5 WMK. Lembrando que essas recomendações são baseadas em minha experiência com PC e nas melhores avaliações de usuários na internet. E a quinta pasta do nosso top 5 é a PCI-S OCX da renomada marca GELID, que é uma verdadeira referência quando se trata de refrigeração de alta qualidade. Composta por micropartículas de carbono, a OCX se destaca em uma categoria nobre, que tem conquistado a lealdade dos gamers ao longo dos anos. A vantagem adicional é que ela não conduz a eletricidade, eliminando qualquer risco de curto-circuito, mesmo que por acidente você derrame um pouco sobre a placa e em outros componentes. Isso é ótimo para quem não tem experiência em trocar a pasta térmica do processador. A condutividade térmica é um fator crucial na eficiência da pasta térmica, e a OCX é realmente eficiente nesse aspecto. Com 8.5 WMK, ela supera obstáculos ao se espalhar e preencher as minúsculas bolsas de ar, entre a superfície do processador e a base do cooler. A alta viscosidade da OCX a torna uma escolha ideal para superfícies irregulares ou situações em que a pressão de contato é muito baixa. Bom pessoal, ao escolher qualquer uma das partes térmicas do nosso top 5, você está investindo na qualidade e no desempenho de refrigeração do seu sistema, garantindo um funcionamento estável e confiável em todas as situações.